Música Olá pessoal, nosso assunto dessa semana é o valor da vida. Qual a coisa mais preciosa que tem no mundo? Qual a coisa mais sagrada que tem no mundo? A gente sabe que no judaísmo uma das coisas mais sagradas que tem, por exemplo, é um Sefer Torá. Um Sefer Torá é uma coisa muito sagrada, mais do que a própria Senabalga, do que tudo. Um pergaminho da Torá é uma coisa muito sagrada. Mas existe algo que é mais sagrado ainda do que um Sefer Torá. O que é o ser humano? Uma pessoa, por exemplo, quando ela foi pegada como refém, se as pessoas que raptaram ela estão cobrando um valor muito, muito grande e não tem dinheiro para resgatar ela. E o único jeito de conseguir dinheiro é vendendo algum Sefer Torá, mesmo que você não saiba o que vai acontecer com esse Sefer e tal. Você pode vender um Sefer Torá porque a vida de um ser humano é algo mais sagrado ainda, muito mais nobre do que um próprio Sefer Torá. Ou seja, a coisa mais sagrada que a gente tem é a vida, a rainha. A gente está passando um momento no mundo onde o valor da vida está ficando algo cada vez mais banalizado e a gente vê tanta atrocidade no mundo, tanta crueldade, que a gente para para pensar, peraí, como assim? Será que a vida não tem mais valor nenhum? As pessoas matam atentados terroristas com tanto sanguefrio, com tanta crueldade? Onde o mundo vai chegar? Cadê o valor da vida do ser humano? O judaísmo, como falamos anteriormente, é a coisa mais sagrada do valor da vida. E não somente a vida no geral. Alguns instantes de vida valem muito. Por exemplo, se tem uma pessoa que ela está nos seus últimos instantes, ela está praticamente morrendo. E se teve alguém que naquele momento foi e acelerou em alguns segundos a morte dele, essa pessoa é considerada como a que assassinou aquela pessoa. Calma. Assassinou? Ele já ia morrer de qualquer forma. Ele adiantou a morte dele em alguns minutos. Sem querer ele foi e pisou em alguma máquina, ou ele fez algum gesto que foi um pouco brutal, e aquela pessoa morreu alguns instantes antes. Mesmo assim, ele considerou que ele matou aquela pessoa. Matar só diminuiu alguns instantes da vida dele. Mas, aqui a gente vê uma lição muito importante. Que alguns instantes de vida é uma coisa tão valorosa, tão significativa, que se você tira alguns instantes de vida de uma pessoa, é considerada que você matou aquela pessoa. Você tirou alguns momentos de vida. Porque a vida é algo precioso. Cada instante da nossa vida tem muito significado. Tem um conteúdo gigantesco. Uma pessoa com um pensamento de arrependimento, antes de ela morrer. Se a pessoa pensa um pensamento, ela fez algumas coisas ruins na minha vida, foi uma pessoa desonesta, eu fiz o mal, eu roubei, mas eu me arrependo profundamente de o que eu fiz. Esse pensamento, nos seus últimos instantes, pode mudar completamente o que vai acontecer com essa pessoa no mundo vindouro, num momento de arrependimento. Esse momento são segundos, que pode ser que nesse último instante da vida dela, ela teve esse pensamento favorável, e isso já faz uma diferença completa. Em toda a eternidade, dessa alma que vai viver para sempre. Então a gente vê como que cada instante da vida tem um significado. A vida é algo mais sagrado que a gente tem. Por isso que dói tanto para a gente ver, essa semana, com a notícia da morte dos três jovens, que foram assassinados em sangue frio, três jovens inocentes, tanta crueldade, sofrimento das famílias, ficaram nessas duas semanas e meia sem ter notícias, todo mundo se comoveu, e todo mundo sofreu junto com elas. De repente, nessa notícia, assim, da morte deles, e foi um momento de muita dor, de revolta, de muita tristeza. E dói ver onde que a humanidade está caminhando, principalmente no mundo árabe, onde que o valor da vida se perdeu completamente. um amigo meu me comentou que ele tinha um colega que era do exército israelense, e ele falou que quando ele entrou lá em Gaza, uma coisa meio que chocou ele, foi de ver quando, no meio que os soldados penetravam, lá em Gaza, vinham mulheres com crianças, e jogavam essas crianças para o céu, e deixavam elas cair, abandonavam elas para desviar a atenção dos soldados, para eles serem atingidos. Ou seja, uma pessoa que é capaz de dar uma criança, seu próprio bebê, inocente, um bebê, indefeso, jogar ele no campo minado, ele falou, quando eu vi isso, foi uma coisa que me chocou completamente, ter visto uma cena dessas, me marcou para o resto da vida. Quando a gente vê que essa crueldade está com seus próprios filhos, onde o mundo está caminhando? Nesses momentos, o que a gente tem que fazer? A gente fica indignado, fica revoltado, como que a gente pode mudar essa realidade? Você fica com a sensação, quero fazer algo, mas eu não sei por onde começar. O que devemos fazer? Para mudar o mundo, a gente tem que saber que nem sempre as mudanças vêm no maca. Muitas vezes a mudança é feita no micro, ou seja, cada um na sua própria vida. Você sendo uma pessoa melhor, você, trabalhando o seu caráter, sendo uma pessoa mais paciente, mais generosa, você fazendo boas ações, você pregando o amor no mundo, você dando o exemplo, você influenciando pessoas para o bem. Parece um gesto pequeno, parece algo insignificante, mas a gente tem que saber que a verdadeira mudança no mundo, quando a gente aumentar nosso amor gratuito, porque o templo, toda essa última galuta que o povo judeu está sofrendo, veio pelo ódio gratuito. O que realmente nos consola nesse momento de dor é ver como que o povo, todo, incrível foi ver, como o povo se uniu, todo mundo junto, todo mundo se preocupou, desde a pessoa mais desconectada no judaísmo, até aquela pessoa de coração mais duro, mais insensível, todo mundo se comoveu, todo mundo chorou, todo mundo sentiu a dor das famílias como se fosse com seus próprios filhos. Essa união do povo que a gente vê que ama, seren, raiva e canhava, é o nosso consolo nesse momento de dor. E saber que a gente reforçando o amor ao próximo, reforçando o amor gratuito, sendo pessoas melhores, trazendo o bem ao mundo, assim que a gente vai conseguir mudar o mundo, assim que a gente vai conseguir tirar toda essa crueldade, toda essa maldade. Dessa maneira, a gente vai, Bezat Hashem, aproximar a vinda do Mashiach, que se Deus quiser, em breve, toda essa maldade vai desaparecer e vai começar uma nova era no mundo, uma era só de bondade, de coisas boas, de felicidades, que a gente tenha o mérito da vinda do Mashiach, em breve, e que todas as pessoas que sofreram, e todas as pessoas que morreram nas suas famílias sejam consoladas e que só tenham alegrias, pastoroto, volta e boas notícias para todo o nome sereno. Shabbat Shalom para todos vocês.